E aí pessoal tudo bom tô aqui na não sei se tá gravando tá gravando tá gravando tô aqui na lavanderia e vou mostrar pra vocês que funciona aqui a lavanderia beleza aqui ó Augusto é apressadão já fechou a minha que isso aqui é a nossa tem como abrir né que a minha sopa aqui aqui é a dele né isso aqui é roupa de cama minha também aí você põe aqui as moedas a moeda aqui tá vendo aí fecha e aqui como é que funciona aqui ó Augusto colorido né a gente coloca nesse aqui é o máximo a pressão a pressão é só esse só empurra pra dentro e já vai começar lá vai pra dentro Beleza essa aqui tá aí tem uma também que você escolhe o tipo de água né esse aqui né água quente vai encolher não tô com medo de colher minhas coisas essa aqui é a sua água quente e água quente e água quente e água quente e água quente não seja água quente não né o arco já tá quente aqui não ó ó esse aqui é quente o outro é quente 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 morno né Copa de campo pode ser aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui né A secadora veio o esquema foi a poeta e tal põe aqui dentro vai rodando vai sacando O interessante aqui também é que é que temos o detergente né mas pessoal usa que os lencinho ó aqui ó, cheirozinho, pra pôr com a máquina de secar, que vai secando junto com as roupas, é muito bom aqui, é isso aí, não é tempo de hoje, aí ó, acabou a lavagem aqui, coloquei agora na secadora, é aqui ó, 1,50 pra poder secar, e só aceita moedas de 25 centavos, o chato é isso, só moedas de 25 centavos, aí você tem que ir lá, nas maquininhas que tem na rua aí, pra poder trocar, no caso aqui, eu pus uma nota de 20, troquei tudo com moeda de 25 centavos, aí eu tô machucado da mão, tá, isso aqui ó, da serra, fica apertando com a serra, tá machucando, ele tá me atrapalhando fazendo as coisas, beleza, eu pus o papelzinho aqui, e vamos lá, qual que eu coloco aqui ó, Augusto, é, brancos e coloridos, delicado, permanente, presto, não sei o que significa que isso, é, Augusto, qual a opção que eu coloco ali pra secagem, é, qual a opção que você põe pra secar, super, você gosta desse negócio, tudo no tá, né, velocidade rápida, super quente, você gosta de tudo no super, né, por isso que os negócios encolhem, apente para começar, puxa, gostam, beleza, vamos ver se eu consigo juntar os vídeos tudo depois, é, agora a máquina terminou, de, de secar aqui, vou dar uma olhada dela, na verdade eu acho que nem terminou, né, ela não terminou, mas já secou, aí eu vou mostrar ela, ela, vou ver se eu pego um pouquinho dela pra vocês verem como é que é ela rodando, tá, rã, viu, que legal a máquina rodando, mas olha só, quentinho, 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 ó, é muito bacana, e daqui, você só tira e dobra, nem precisa passar, já fica muito bom, já fica passada já, e é isso, tá aqui minhas roupas, roupa de trabalho, não, essa roupa aqui é roupa de trabalho, essa roupa aqui a gente tá trabalhada, tá bom, tem que separar, né, porque a roupa de, não, tá misturada, eu misturei, não, na verdade foi Augusto, mas tem que tomar cuidado porque a roupa de trabalho fica com muita serragem, da, da madeira que a gente mexe, é isso aí, tem mais essa, e essa aqui secando, terminando aqui, leva lá pro apartamento, é isso aí.